E hoje o governo do Piauí publicou, nessa segunda-feira, a portaria que define as diretrizes para a elaboração do protocolo de abordagem e atendimento policial envolvendo a população LGBTQIA+, no estado do Piauí. Quem vai passar as informações é a Natália Carvalho. Durante o ano de 2022, mais de 800 boletins de ocorrência contra a pessoa LGBTQIA+, foram registrados no Piauí. Os dados são do recente e primeiro boletim de violência contra esta parcela da população no estado. No levantamento, 55% dos crimes foram patrimoniais, 11% contra a honra e 5% contra a violência física e sexual. Com base nesses dados, esta semana, uma portaria divulgada pelo governo definiu as diretrizes para a elaboração de protocolos de abordagem e atendimento policial em ocorrências envolvendo LGBTs. O objetivo é garantir um atendimento mais direcionado e inclusivo. Esse foi um protocolo construído a várias mãos, com todas as forças policiais, bombeiros militares participaram do grupo de trabalho, polícia militar, polícia civil, os movimentos sociais, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, todos nós nos reunimos para que a gente discutisse a melhor forma ou a forma adequada e correta de atender ao público LGBTQIA+, quando de uma ocorrência policial. Conforme as diretrizes, durante a abordagem policial, as pessoas devem ser tratadas de acordo com a identidade de gênero declarada, usando nome social e pronomes adequados, independente de registro civil ou de carteira que comprove a mudança do nome. Nós já tínhamos instruções nos cursos de formação, mas apenas como um assunto inserido dentro dos direitos humanos, de forma esparsa, mas nós tínhamos que comentar, obviamente, essa temática. Mas agora nós temos um instrumento normativo, onde está descrita a ação de cada um dos integrantes das nossas forças. Então, um policial militar, ao se deparar com uma pessoa trans, ele sabe exatamente como deve abordá-la, o que ele deve exigir dessa pessoa e como ele deve se comportar, por exemplo, no caso da identificação daquela pessoa. Então, tudo foi normatizado de acordo com o que cada uma dessas forças colocou e também os movimentos solicitaram. É algo realmente inovador, porque agora não há margem para discricionariedade no que diz respeito ao atendimento humanizado da pessoa LGBTQIA+. A medida foi bastante comemorada pela categoria, que há anos luta por esses direitos na capital teresina. Nós recebemos com aplauso. A portaria, ela estabelece a diretriz, o principal ponto é que as pessoas LGBT devem ser tratadas com respeito e observância, no caso das pessoas trans, a sua identidade de gênero. Então, isso para nós é de suma importância, é o que nós sempre reivindicamos. E outro aspecto que nós gostaríamos de destacar da portaria é que ela, mais uma vez, bate na necessidade de curso de qualificação dos servidores e servidoras da área de segurança pública para atenderem bem, atenderem de forma respeitosa e de forma escorreita os LGBTs que são vítimas de violação de direitos. Uma outra mudança é que, agora, as delegacias de proteção à mulher no interior do Estado passam a ser responsáveis também por esse grupo. Essa é uma conquista histórica para a nossa população, onde o nosso Estado vem avançando em políticas públicas. E eu, enquanto coordenadora de proteção à população LGBTQI e a PN+, a gente vai estar fazendo as formações desses profissionais da área da segurança para que eles possam estar respeitando, fazendo o acolhimento da nossa população na hora da abordagem. O nosso papel é de humanizar essa população, de conscientizar os nossos profissionais da área da segurança o respeito. E a gente vai iniciar essas formações, vamos iniciar esse primeiro período aqui na nossa capital e logo em seguida a gente vai percorrer todo o Estado do Piauí.